Uma grávida e três pessoas foram presas suspeitas de pertencer à Gangue da Pedrada. Os nossos repórteres contam. Sabe aquela fila interminável de carros que deixa muito motorista literalmente sem saída? Pois além de deixar o povo estressado, vira muitas vezes um prato cheio para a bandidagem, que está sempre de olho nos preciosos celulares. A conhecida Gangue da Pedrada, dessa vez andou tirando o sono de motoristas da Zona Sul, na movimentada Avenida dos Bandeirantes, que nos horários de pico, fica com o trânsito completamente parado. E lá estavam eles, de olho e com ponteira quebra-vidros apostos. Essa ferramenta, parecida com uma caneta e ponta de metal afiada, também usada para quebrar os vidros dos carros. Ferramenta pontiaguda, que é o que facilita eles retirarem o objeto do interior do veículo. A vítima, um motorista que teve o celular arrancado de suas mãos de dentro do carro, contou aqui na delegacia que decidiu ir atrás do ladrão que quebrou o vidro do carro e fugiu com o aparelho avaliado em quase 5 mil reais. Quando percebeu que estava sendo perseguido pela vítima, o bandido jogou o telefone no chão e continuou fugindo a pé. Foi aí que a vítima viu os comparsas entrando em um carro e acionou a polícia. O cara chegou, olhei, ele chegou por trás ali no passageiro, estava com o objeto pontiagudo na mão, quebrou o vidro. Foi uma questão de segundos, quebrou o vidro. Até tentei segurar na mão dele assim, aí ele saiu e eu estou dando uma corrida. Acho que minha reatividade na hora foi correr atrás. O engarrafamento dessa vez serviu para desmascarar a quadrilha. O veículo usado na fuga foi abordado pelos policiais militares, que conduziram os quatro suspeitos, entre eles uma mulher grávida para a delegacia. Todos foram presos em flagrante pela prática do furto. Com todas as informações, demos a voz de frisão e trouxemos aqui para o 27DP, onde está sendo elaborada a ocorrência. E a motorista do veículo que estava sendo conduzido por eles, gestante de oito meses, causa até uma maior indignação, não só para nós, policial, né? É uma coisa muito rara da gente ver. O carro foi apreendido por irregularidades administrativas. E a ponteira do crime também ficou com a perícia. Não pode, né? O que vai ser dessa criança?